Olá, observamos sempre, hoje em dia, uma preocupação muito grande com as pessoas, entre as pessoas, de ter que aparentar uma alegria, uma felicidade todo o tempo, como se fosse uma obrigação ser feliz, como que ela só pudesse viver em uma felicidade plena, uma plenitude de felicidade. E a gente sabe, a psicanálise mostra isso muito, que não é bem assim, não existe plenitude de felicidade, existem momentos felizes, existem momentos em que você está bem e momentos em que você não está. Muitas vezes, o que acontece com esses momentos? São momentos que a gente passa por reflexões na vida, são momentos que acontecem coisas na nossa vida que nos deixam tristes, que nos deixam abatidos, nos relacionamentos com as pessoas, com os nossos amores, com as nossas pessoas que trabalham conosco, com nossos amigos, nossos colegas. Existem problemas nos relacionamentos, inclusive Freud fala isso no seu livro Mal-estar da Civilização, que o que causa maior problema para o ser humano, o que causa mais dificuldades e mais dores no ser humano, o que afeta mais o ser humano, é essa questão dos relacionamentos. Relacionamento é muito difícil e acaba afetando o ser humano. Por que a gente fica triste? Por que muitas vezes ficamos tristes? Porque muitas vezes o que acontece nos relacionamentos vai de encontro às nossas questões, vai de encontro àquilo que a gente tem na nossa realidade psíquica, aquilo que a gente sempre viveu. As nossas emoções, elas afetam as nossas emoções. E mesmo sem perceber, mesmo sem querer, a gente se deixa afetar por isso, nos deixamos afetar por isso. Por isso os relacionamentos humanos é a causa da maior dor e da infelicidade do ser humano. Porque eles entram de frente com a nossa realidade psíquica, com aquilo que a gente viveu. E que hoje em dia existe uma cobrança. E existe, além de existir a cobrança da sociedade para que sejamos felizes, existe também uma cobrança nossa que temos que ser feliz. A sociedade cobre e você acha que você tem que corresponder a essa felicidade. Você tem que corresponder a esses momentos felizes, estar sempre alegre, como se a vida fosse tudo uma maravilha. E a gente sabe que não é bem assim, né? Que não é assim, que as coisas nos deixam chocados, nos deixam mal, há perdas. Nós somos seres que já nascemos numa situação de desamparo, numa situação de fraqueza, que precisamos do outro para viver. Então nós dependemos desse outro, querendo ou não querendo. Pela nossa constituição, enquanto sujeitos, enquanto seres falantes, nós somos pessoas que precisamos dos outros. Nós precisamos dos laços sociais. E esses laços sociais, ao mesmo tempo que nós precisamos deles, eles nos afetam, eles nos causam mal-estar, nos causam dores, eles nos remetem às situações já vividas anteriormente, sem querer. A pessoa não sabe que está acontecendo isso, ela apenas se sente angustiada, se sente triste, se sente ansiosa, se sente, naquele dia, reflexiva, para baixo mesmo. E isso aí é para todos nós. Nem todos os dias estamos bem, nem todos os dias estamos felizes. O mundo nos cobra isso. O capitalismo prega uma felicidade plena, né? Tome isso que você será feliz. Compre aquilo que você será feliz. Isso é uma exigência do mundo atual, gente. É uma exigência do mundo contemporâneo. A plena felicidade, a plenitude de felicidade. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, não se cobrem. Isso leva à ansiedade. Uma das grandes causas de ansiedade é isso. E eu estou falando aqui de uma forma geral. Porque a gente sabe que cada ser humano é um. E cada um recebe as coisas de uma determinada forma. Cada pessoa sente e se afeta de forma diferente da outra. Aí, muitas vezes, a pessoa vê alguém, comenta alguma coisa. Ah, mas eu não sinto assim. Sim, mas o outro sente. Você não sente, mas o outro sente. Então, vamos pensar o ser humano como singular. A nossa subjetividade, nós somos singulares. Não existe um outro igual a nós. Não existe uma outra lira igual a mim. Não existe um outro José, um outro João, que seja uma cópia fiel daquele. Então, cada um sente as coisas de uma determinada forma. E cada um se afeta de determinado jeito, né? De acordo com a sua realidade interna. Então, não tenhamos essa preocupação. Eu sei que é difícil. É muito difícil você não se deixar afetar pelo que o outro faz pra gente. Mas mesmo que aquilo nos afete, mesmo que aquilo nos faça mal, mesmo que aquela pessoa esteja nos afetando, nós sentimos, mas não podemos nos entregar a isso. É pensar que existem momentos que estamos bem e que outros momentos que não estamos. Tem momentos que tem pessoas que nos tornam alegres, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que nos deixam felizes, nos deixam alegres. Não podemos nos deixar afetar e nem nos cobrar isso. Porque essa cobrança de, ah, hoje eu não tô bem, hoje eu tô triste. Essa cobrança que a gente se faz, porque o mundo nos impõe isso e mostra o tempo todo isso, e a gente acha que tem que corresponder a essa realidade, acaba levando uma ansiedade muito grande nossa. Há momentos de ansiedade, momentos de estresse. estresse, estresse, e há um gasto de energia que não há necessidade de ter. Não há necessidade de ter. Então, reflitam sobre isso. Não temos obrigação de agradar as pessoas. Não temos obrigação de ser felizes o tempo inteiro. Mesmo que seja com a própria família, com o próprio filho, em casa, com um companheiro, nós não temos obrigação. Tem dia que a gente não tá bem. E tem dia que a gente não tá. Respeita esse movimento seu, esse movimento interno. Respeite isso. Tente segurar a onda e pensar, não, isso aí vai passar. Porque como passam as coisas boas, passam também as coisas ruins. Esses momentos difíceis vão passar. E se não passarem, vocês vão buscar uma terapia, vão buscar uma ajuda e tudo mais. Mas não é se deixar abater tão fortemente como eu vejo muitas pessoas, porque o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, que eu não tô bem e tudo mais. Reflitam sobre isso e essa é a dica do vídeo de hoje. Grande abraço, hein?